Salve, salve gente! Hoje eu vou ter que fazer o pós-jogo gravado, mas amanhã eu prometo que eu vou fazer uma live a voz do torcedor onde você vai mandar áudio e a gente vai ouvir o seu áudio, tá bom? Peço desculpa por não poder fazer a live, o vídeo gravado, que eu ainda tô no meu trabalho mas amanhã a gente tá junto, tá bom? O que eu vi no Palmeiras? Primeiro tempo eu falei sobre o primeiro tempo muito contra-ataque, o Palmeiras consegue criar no contra-ataque mas com a bola no pé, que ele teve um maior número de posse de bola no pé não consegue criar, e quando cria, erra então eu acho que o principal é corrigir essa parte do Palmeiras que tá muito deixando a desejar, vamos colocar assim o Luxemburgo tem que corrigir essa parte eu queria muito ter visto o Scarpa no meio campo não conseguimos vê-lo, o Scarpa não jogou bem talvez por falta de ritmo, ou então, porque realmente não está jogando bem e talvez seja essa a resposta, por isso que ele não tá tendo chance Lucas Lima, mais uma vez, segundo tempo péssimo do Lucas Lima criou a bola ali do lance do gol, mas também não fez mais nada primeiro tempo ele teve, primeiro tempo mediano pronto, ponto final a nossa zaga, ela até que foi segura infelizmente o menino Luan se machucou mas é uma lesão que teoricamente é de se esperar né, pra um jogador que já tá muito tempo sem jogar provavelmente é muscular então, dentro de duas, três semanas ele volta ele tem uma sequência de lesões muito grande, né, coitado mas ele é bom, ele é muito bom o Rony mostrou o futebol, mas parece que ele tá muito afoito segundo tempo a gente percebe o Palmeiras criou muito, mas desperdiçou muito o gol parece que principalmente o Rony, o Rony parece que ele tá querendo fazer o primeiro gol mas ele se depara com essa ansiedade dele e infelizmente não sai o gol o próprio time do Palmeiras parece que chuta, chuta mas sem direção, sem precisão, né, os chutes meio que perdidos e infelizmente foi esse o resultado nós passamos 20 minutos em primeiro colocado no Campeonato Paulista depois caímos pra segundo lugar que também nos garante a vaga espero que o Palmeiras... também não, né o Palmeiras vai garantir a vaga eu creio que não vai ter problema não que desespero, hein mas eu gostaria de ter visto um Palmeiras melhor contra a pequena com todo o respeito do mundo, a Ferroviária mas o Palmeiras, pelo investimento deveria ter mostrado muito mais e ganhado da Ferroviária com folga tudo bem que é o time reserva, né a gente esperava um pouco mais mas aí eu te pergunto será que temos que... o Bruno Henrique jogou mal será que temos que cobrar realmente do técnico? são sempre os mesmos problemas são sempre as mesmas queixas são sempre os mesmos lamentos da torcida do Palmeiras eu volto a dizer se a diretoria ou então a comissão técnica ouvisse um pouquinho só mais o torcedor eu tenho certeza que o Palmeiras teria sido campeão de mais torneios não estou querendo ser esquerinho eu só acho que o Palmeiras tem que rever esse conceito de escalar jogador e de testar jogadores porque eu vejo com outros olhos algumas coisas que não estão me agradando parece que os jogadores estão sendo escalados não por meritocracia e sim por salário e por ter nome isso não é legal espero que revejam não quero acusar mas isso já vem já faz um tempo que o Palmeiras está mostrando essa postura e foi assim com o Roger foi assim com o Filipão foi assim com o Manny e está sendo assim com o Luxemburgo espero estar eu queimando a minha língua infelizmente o Palmeiras não pode ser refém de patrocínio valeu a pena e tem que cortar isso o mais rápido possível senão nós vamos ter problemas futuros abraço fiquem com Deus e vamos esperar a Libertadores terça-feira que eu vou estar lá e eu vou estar lá